Oi, oi, gente! Eu sou a Nathália Aimeita, começando mais um... Vídeo no canal. No canal! Galerinha, eu tô gritando e não posso gritar, mas eu estou aqui com a Lívia no nosso quarto. E o vídeo de hoje é uma... Trolagem. Quê? Trolagem. Trolagem, galera! Bonitinha demais. A cabel da Lívia tá toda bagunçada, né, Lívia? É o seguinte, a trollagem é com quem, Lívia? Fundinho. Ah, você acha que o Dindo vai gostar de ser trollado? Ou você acha que ele não vai gostar? Olha lá, a turma da piscina. Quê? A turma da piscina. Do nada, ela muda de assunto. Mas você acha que o Dindo vai gostar ou não? Eu acho, mas eu acho que não. Você acha? Ela acha, mas ela acha que não, entendeu, galera? Gente, é o seguinte, antes da gente começar, deixa muito, muito like, se inscreve aí no canal e ative o sininho de notificação. Estão. Ah, Lívia, você é inscrita no canal da Dinda? Sim. E você dá like nos vídeos? Sim. E você comenta? Eu vê até seus vídeos. Ela vê até os vídeos da Dinda. Então ganha um beijo quem é inscrito no canal da Dinda. Deixa eu falar uma coisa com vocês, galera. A nossa trollagem de hoje é muito boa. Por quê? Simplesmente eu vou falar que aconteceu alguma coisa com a Lívia pro Dindo dela. E assim, o Dindo dela, quando acontece alguma coisa com ela, ele fica desesperado. Então eu acho que não tem como trollar melhor ele, né, Lívia? Então toca aqui. Vamos trollar o Dindo. Essa é a primeira trollagem da Lívia aqui no canal. Levanta, Lili. Você gosta de trollar? Sim. Ah, você gosta de ser trollada? Não. Não, a Dinda vai te trollar. A Dinda já te trollou? Não. Ainda não, mas eu posso te trollar? Galera, se vocês quiserem, deixa aí nos comentários que eu trolo a Lívia. Gente, é o seguinte. O que é que vai ser a trollagem? Dindo. Hã? Eu não senti aquilo. Aquilo, aquilo são... É uma chaminé. Isso aqui é a vista do nosso quarto. Gente, olha isso. É só floresta, floresta, floresta. É o seguinte. A trollagem de hoje... Senta aí pra você não cair, tá bom? A trollagem de hoje é simplesmente falando que uma cobra venenosa atacou a Lívia. Meu Deus, você ia gostar? Não, né? Eu também não. Então, galera, a gente vai trollar o Dindo dela falando que uma cobra venenosa atacou ela. Mas como, Natália, que vocês vão fazer isso? Pra quem tá acompanhando os vídeos do canal, inclusive, se você não viu, entra aí pra ver. A Lívia foi picada por abelhas. E o pé dela ainda tá bem inchado, não. Mas tá com as bolinhas. Olha só, tá vendo? Já tá tudo bem, mas eu vou falar que isso aqui foi uma cobra. Mas vocês que assistem o canal sabem que foi uma abelha que picou ela, tá bom? Então, o que é que eu vou fazer? Eu acho que na hora do desespero o Brenner nem vai lembrar. Como já tem muitos dias, eu acho que ele nem vai lembrar que foi uma abelha. Várias abelhas, na verdade, né? Então é isso, galera. O Brenner tá dormindo lá embaixo. E bora lá trollar ele, Lívia. Vem. Galera, a gente chegou aqui embaixo. E onde seu Dindo tá? Ele tá lá fora, né? Tem que fazer silêncio. Olha aqui. Gente, o Brenner acabou dormindo aqui na rede. Inclusive, ele tá escutando uma coisa. Então, assim, o risco dele acordar é quase zero. Você tá preparada? Sim? Então tá bom. Vem cá. Ó, eu vou colocar a Lívia sentada aqui. Aqui, ó. Nesse banquinho. Senta aí, Lívia. Ó, você vai falar com o Dindo que você foi picada por uma cobra, tá bom? Que uma cobra te atacou. Tira o chinelinho do pé. Fala que foi nesse pé. E finge que tá chorando assim com... Ai, meu Deus, a cobra. Ai, meu Deus. Como se uma cobra estivesse picada, combinado? Tá bom? Finge que tá chorando assim. Vai, deixa eu ver. É, galera. Eu acho que o choro não vai dar muito certo, né? Lívia, fica triste. Carinha triste. Fala assim, a cobra me picou. A cobra me picou. Ó, galera. Eu vou chamar o Brang aqui desesperado falando que a cobra picou ela. Mas antes, tira um print dele dormindo e posta lá no Instagram e me marca. Que eu vou curtir todos vocês. Pra quem não sabe, o meu arroba é arroba Natalia e me. Então é isso, galera. Vamos lá. Três, dois, um e... Amor! 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 Levanta! Uma cobra picou a Lívia, velho. Eu não sei se é venenosa. Ela tava andando ali e a cobra picou ela. Olha aqui. Ela tá até sem reação. Olha aqui. Amor, vem! O que que você tá fazendo? Olha aqui. Picou ela, velho. Olha como que tá. Meu Deus. Mas não é picada de cobra, não? É, picada de cobra. Eu vi a cobra. Deixa eu te mostrar a cobra. Fica aí, Lívia. Sabe o que que eu vi? Que a gente tem que achar a cobra pra conseguir ver, tirar foto pros médicos saberem qual soro dá. E cadê a cobra? Eu não sei, velho. Ela tava aqui assim, ó. Ela aqui? É, às vezes ela escondeu. Não chega aqui, não. Amor, calma. O ar tem que ver se acha a cobra aí. Tem que achar. Não tem que ver se acha. Tem que achar. A gente tem que achar pra ver qual tipo de cobra é. Exatamente. Eu acho que ela era meio laranja com preto. É, eu chutaria que... Onde, gente? Esquece a cobra. Vamos levar a Lívia. Não, amor. Tem que tirar foto. Vamos levar a Lívia. Levar a Lívia pra onde? Pro, pro, pro. Pra qualquer poço que tiver aqui perto. Meu Deus do céu. Pega ela, então. Lívia. Gente, ela nem tá sabendo o que que tá... Tá doendo, Lívia. Tá doendo. Tá. Ai, meu Deus do céu. Senhor. Vamos. Leva ela logo. Coloca ela lá na cadeirinha. Deixa eu tirar as coisas. Caraca. Ai, galera. De verdade. Eu não sei o que aconteceu. Tá, relaxa. Coloca ela aqui. Fique tranquila, viu? Tadinha. Olívia, você tá conseguindo... Você tá sentindo alguma coisa no pé? Tadinha. Galera, juro, isso é muito desesperador. Meu bem. Coloca ela logo. Meu Deus, a chave do carro. Tem que pegar a chave do carro. Tá conceder? Beleza. Então vamos. Beleza, ela tá de cinto de segurança. Ai. Galera, juro, isso foi bem desesperador. E... Meu bem. Vamos embora. Olívia, peraí, peraí, que a gente... Eu e a Lívia, a gente tem que te falar uma coisa antes. Lívia. Três, dois, um e... É... Trollagem! Lívia, fala com o Dindo. É trollagem. É o quê? Trollagem. Vocês tão brincando comigo, né? Toca aqui, Lívia. Você foi muito bem. Até você, Lívia. Galera, é o seguinte. Estou vindo aqui pós muitos, muitos e muitos dias lá da nossa viagem. Já estou em casa. Vocês sabem que eu já voltei. Eu postei um vídeo aí, hoje inclusive. E eu fiquei até de limpo e de desculpa pra vocês. Eu prometi pra mim mesmo que no próximo... No próximo vídeo também eu vou falar sobre isso. Mas é só que eu postei um vídeo alguns dias atrás. Eu não sei porquê. O vídeo tava com áudio, tava normal. E o YouTube cortou o áudio dele. Enfim, já excluí, já repostei. Postei hoje se você não viu, entra aí no canal. Que foi aí a nossa despedida lá dessa casa que a gente tava, né? Gente, por que eu tô vindo aqui, Natália? Depois de dias. Por que você tá vindo depois de dias finalizar esse vídeo? Porque a Anta Quadrada, o que que ela fez? Eu simplesmente perdi o arquivo. Não sei onde ele foi parado e a finalização do vídeo. Então, aproveitei que eu já tinha um negócio pra conversar com vocês. Que era isso. E já vim aqui contar, entendeu? Tudo de uma vez. Galera, mas é isso. Tô aqui com os cachorrinhos pra gente despedir de vocês. Antes da gente finalizar, deixa muito like. Se inscreve aí no canal e ativa o sininho de notificação. Pra você não ficar por fora de nenhum vídeo. E pra vocês que já estamos aqui em 2022. Esse foi o primeiro vídeo do meu canal. Que eu gravei em um ano e depois só no outro ano. Eu posso falar isso, hein? Mas enfim, galera. Feliz 2022 pra vocês. É meio estranho ainda falar 2022, eu sei. Mas eu desejo tudo de melhor. E esse ano vai ser muito top. Eu tenho muita novidade pra contar pra vocês. Ainda é esse mês, hein? Então é isso. Deixa muito like, se inscreve no canal. Um beijo e tchau! 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 Tchau!